Do segundo tempo, o Barueri poderia ter empatado a partida, não conseguiu. O Marcos evitou que isso acontecesse e o Palmeiras seguiu com o placar de 1 a 0. E aí nós tivemos, logo em seguida, o Palmeiras matando a partida. Sete minutos e aí aconteceu... Um lance de pênalti também. Um lance de pênalti. E é um lance polêmico também, hein, João Carlos? Bastante polêmico, deu muita discussão. E houve a expulsão do zagueiro Duílio. O Duílio. Da equipe do Barueri, que já tinha cartão amarelo. E aí recebeu o segundo amarelo, acabou sendo expulso. Aí nós temos o lance. Eu, honestamente, achei que não foi nada, viu, João Carlos? Não sei se o Marcília vai concordar lá no estúdio depois. Eu também acho um lance bastante polêmico. E eu não teria marcado o pênalti também. Vamos ver se o Marcília teria marcado. Não teria marcado o Alex Mineiro, artilheiro aí. Sem paradinha, né? No meio da semana pela Copa do Brasil, ele deu duas paradinhas lá em Caruaru contra o Central. Hoje bateu direto com categoria, fez 2 a 0. E não imitou o Rogério Senna e cobrou muito bem. Aos 7 minutos, acabou fazendo 2 a 0. E aí liquidou praticamente a partida para o Palmeiras. Com 2 a 0, o Barueri ficou com 10 jogadores. Já que o Duílio foi expulso, o Palmeiras começou a ficar com a partida completamente nas mãos. E começou a atacar o tempo inteiro. E nesse momento, quando estava 2 a 0 no placar, a torcida do Palmeiras comemorava muito porque o Ituano estava empatando com o Guaratinguetá. E o Palmeiras estava na liderança, estava adquirindo a vantagem, estava fugindo do confronto com o São Paulo na semifinal. Iria pegar a Ponte Preta e o São Paulo acabaria enfrentando o Guaratinguetá. O Guaratinguetá seria o segundo colocado. O São Paulo ficaria na terceira colocação. O Palmeiras, como primeiro colocado, iria enfrentar aí a Ponte Preta. Então a torcida comemorava bastante. Aí o gol, marcado aos 41 minutos, já no final, os 44 minutos, já no finalzinho do jogo. O Diego Souza fazendo 3 a 0. O Palmeiras que dominou completamente a Ponte Preta. Wilson e o Jorge Wagner encostaram no Leandro e no Helder Granja, anulando a principal jogada do Palmeiras. Aí fez com que os jogadores do Palmeiras, o Diego Souza e o Valdívia, aceitassem a marcação no meio campo de São Paulo. O Zé Luiz tomou o cartão amarelo logo no primeiro tempo, mas nem assim ele deixou de ter uma boa marcação diante do Valdívia. Aí sim o Palmeiras funciona diante do Valdívia, do Diego Souza. O Kleber não fez uma boa partida, tanto que foi substituído. Acho que o Palmeiras deixou de vencer aí. E o São Paulo, mesmo fechadinho e saindo no contra-ataque, teve muitas jogadas de bola parada, né, Nurega? Nós estamos vendo, já vimos uma compra de falta do Rogério, o gol do Adriano, embora com a mão, mas é uma jogada de bola parada. O Rogério bateu mais duas faltas ainda no primeiro tempo. Ou seja, mesmo fechadinho atrás, o São Paulo foi quem criou as melhores possibilidades, né? Porque acredita muito nessa jogada que é muito bem treinada. E o Palmeiras aí falhou porque o Adriano, embora tenha feito o gol com a mão, aparece livre ali pra cabecear. Não consegue alcançar. A bola até resvala na cabeça dele, mas a gente percebe. Se não bate na mão dele, não vai pro gol. O gol é feito com a mão. Gol ilegal, isso aqui a gente já falou. Agora, a questão pra mim, que o Miller coloca do Zé Luiz, do cartão amarelo, ela tem reflexo no Valdívia. O Valdívia logo depois toma um cartão amarelo também. E aí muda o jeito dele jogar. Ele deixou de fazer o jogo de confronto físico, que é o jogo que ele faz. Ele vai pra dentro do marcador, consegue muitas faltas por isso. E foi uma das decepções do jogo, assim como o Diego Souza. Do lado do São Paulo, eu acho que no segundo tempo, ficou evidente que faltou um pouquinho de perna pro time do São Paulo, nos 20 minutos finais. E faltou também tirar, por exemplo, um jogador como o Dagoberto, que não tinha mais condição de ajudar na marcação e no ataque também não tava fazendo nada. Então o São Paulo aceitou demais a pressão do Palmeiras, correu vários riscos. E se não fosse o Rogério Senna em duas grandes defesas, talvez o jogo tivesse terminado empatado. Essa bola do Alex Mineiro na trave foi a grande chance do Palmeiras no primeiro tempo, né, Miller? Agora, quando o São Paulo bloqueou as laterais, né, impediu o avanço dos laterais do Palmeiras, o time jogou muito pelo meio. E talvez aí tenha faltado uma presença melhor daqueles que você falou. Do Diego Souza, do Valdívia. São jogadores que atuam ali naquela faixa do campo, mas que não brilharam hoje, né? A chamada jogada individual, Milton. A criatividade. Quando se tem uma forte marcação, você não deve aceitar. Segundo, se movimentar. Terceiro, criar certas jogadas para os seus companheiros. O Valdívia e o Diego Souza, eles não fizeram isso. Por isso que eles foram facilmente marcados. E o São Paulo ajudou a sua marcação, cada jogador, para poder vencer a partida. Nós estamos vendo aí os melhores momentos da partida, em que o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo. Aquelas cobranças que eu disse, né, o Rogério teve pelo menos três cobranças no primeiro tempo. O gol do São Paulo saiu numa jogada de bola parada. No São Paulo, o Palmeiras, além da bola na trave do Alex Mineiro, teve aquela outra defesa do Rogério. E aí, já comecinho de segundo tempo, com dois minutos de jogo. Uma falha incrível do Gustavo na saída de bola. O Adriano pega a bola, depois de ser lançado pelo Jorge Wagner, e vai até dentro do gol. Aí, dá a impressão que o São Paulo podia até matar a confronto aqui hoje, né, Mida? Porque depois desse segundo gol, Milton, o Hernandes teve duas bolas, só ele, na entrada da área. Uma ele tocou inteligentemente para o Adriano. Outra não, ele demorou a concluir. Eu acho que o São Paulo demorou a fazer o terceiro gol. E poderia ter feito, porque o Palmeiras ficou muito exposto no segundo tempo. Então, essa exposição facilitou para o São Paulo tentar o terceiro gol. E aí, quando o São Paulo faz o segundo gol, né, Norega? Praticamente até o momento do gol do Palmeiras, o São Paulo teve o seu grande momento no jogo, né? Poderia até ter feito mais gols. É, o Palmeiras faz o seu gol de empate. Aí, se são feitas esse lance, né, do Diego Souza, uma grande defesa do Rogério. Que é a jogada individual que o Miller pediu o jogo inteiro, né? Jogada de alto risco, né, para o zagueiro também, dentro da área, cara a cara com o goleiro. E o Palmeiras faz o seu gol, o primeiro gol, no momento em que jogava mal. Uma jogada do Lene, que entrou muito bem na partida. Essa foi uma das primeiras tentativas, né, ele bate essa bola cruzada. E depois, mais para frente, ele vai ter o lance aqui no meio de dois jogadores. O São Paulo acaba sendo tocado. Diga mesmo. Agora, diferente do Lene, o Denilson entrou muito mal, Milton. Porque em Ribeirão Preto ele entrou, estava um a um. Agora não, ele entrou, o seu time estava perdendo. E ele não conseguiu fazer as inúmeras jogadas que ele está acostumado a fazer. Esse é o lance do pênalti. Foi pênalti, Miller? É, na transmissão eu disse que foi pênalti. Mas vendo bem o lance agora, friamente, Milton, acho que o Lene se jogou e o Paulo César foi na do Lene. O João Noreaga achou que foi pênalti. Eu achei que foi pênalti porque o Lene faz a jogada e coloca a bola na frente e toma um chute no joelho aí, na altura da canela do Alex Silva. E eu tenho uma tendência a achar que o zagueiro se entrega quando ele levanta o braço na jogada. Quando ele já vai levantando o braço depois da jogada é porque ele fez alguma bobagem. E na imagem, para mim, fica muito claro. O Lene passa e toma um chute. O jogador tem que chutar a bola, não a canela do adversário. É que há um toque, não há a menor dúvida que há um toque. Resta ver se ele cai em função desse toque ou se ele aproveita para se jogar. Mas, enfim, a verdade é que o árbitro marcou o pênalti, o Palmeiras diminuiu e passou a viver o seu momento no jogo, né, Miller? Talvez tenha sido o momento em que o São Paulo mais jogou, criando chances. O Rogério fez a defesa. Dava pinta até que poderia empatar o jogo, né? É, porque o Palmeiras, depois que fez o gol, se agigantou. Conseguiu pressionar e deixar o São Paulo no seu campo de defesa. O único chute do Valdívia, na partida, foi esse chute que o Rogério Senna fez uma boa e difícil defesa. Depois, consequentemente, o Henrique e o Diogo Sousa estavam impedidos. Norega também acha que houve um cansaço ali do São Paulo nesse final. Cansaço e também um erro de posicionamento, né? Porque o time inteiro recuou. E aí a defesa já vai correndo atrás na marcação. O Adriano vai fechando lá para a área. Dá, Galberto, passou bonito. Foi para dentro da área. Vem agora o Gustavo. Mas Galberto fica sem opção. Conseguiu cruzar. Chegou o Jô. E o Sol meteu de cabeça a bola para fora. E acaba dando de presente para o Martínez. O Palmeiras segue pressionando. O São Paulo vai se segurando. Olha o Lau Lima. Vai arriscar o tiro direto. Gol do Palmeiras! Lau Lima! Algo como deixar o homem chutar. E ele chuta de novo! Ele quem constrói a jogada aqui pela esquerda com o Jorge Wagner. Tirou o cruzamento. Bola na área. Adriano! A bola bateu na zaga. Tira, Henrique! Adriano dividiu com o Marcos. A bola espirrou. Ia tomando o caminho do gol. Vem cruzamento. Bola alta. Vai sair do gol. O Rogério. A bola passou. Olha o Valdívia! Uma pane geral na defesa do São Paulo. A bola passou. O Rogério saiu. Ficou no meio do caminho. Olha só. A bola passou e faltou pouco para alguém do Palmeiras aproveitar. Júnior. Vai tentando trazer ali pela meia direita. Cabe até o tiro. Armou. Pé esquerdo. A batida. Marcos! 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 Olha o Hernanes. Puxou para a perna esquerda. Cabe o tiro. Vem a batida. Marcos! Foi buscar no chão. O goleiro do Palmeiras botou para fora. Olha o Leo Lima. Lá vem cruzamento para o meio da área. Opa! Caiu ali no meio da grande área o jogador do Palmeiras. Era o Gustavo. A reclamação é geral. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Partiu o Jorge Wagner. Lá vem a bola. Segunda trave. Marcos! A bola fez a curva e ia para dentro do gol. Caiu o João Wilson. Faz o corte ali o Leandro. Valdívia consegue dominar de frente. Está desarrumado o São Paulo ali atrás. Abriram um buraco para o Valdívia. Chegou pelo meio. A partida perna direita. Rogério! Caiu o Valdívia. Valdívia prende. Agora parte para cima da marcação. No meio de dois. Chegou o André Dias. Fez falta e vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Se ele já tem cartão amarelo. Vai receber o vermelho. Torcida do Palmeiras comemora como se fosse um gol. Está expulso de campo André Dias. E lá vem outra cobrança desse canteio. Sérgio Mota subiu a zaga. Subiu o Valdívia para atirar. Ajudando ali atrás o Denilson. Kleber vai para o... Melhor, o Lene vai puxar o contra-ataque. O Valdívia estava passando livre lá à direita. Ele preferiu aqui na esquerda. O Wendel. Vai embora o Wendel. Valdívia chega livre para o outro lado. É para matar o jogo. O jogo tocou para o Valdívia. A batida. Goooool do Palmeiras. Valdívia. Contra-ataque mortal. São Paulo todo no ataque. Ela vai cair aqui do lado esquerdo. Alivia Leandro. Opa! Levantou demais o pé o Martinez e vai ser expulso. E atingiu ali o Fábio Santos. Está expulso de campo o Martinez. E o Fábio Santos ficou sentindo muito ali. E foi expulso direto. Não é nem aquele segundo amarelo. Até porque ele nem tinha o amarelo. Mas foi o cartão vermelho direto. Você está revendo aí o lance. O Hugo disputa ali na sequência com o Léo Lima. Aperta o Borges. Ganha para o São Paulo. O Hugo dá um toquinho de letra ali. Hernanes chegou batendo. Marcos! Defesa difícil. A bola toca no gramado. O gramado escorregadio. E o Marcos fica... Estamos vendo ali. A gente revê os melhores momentos. O que a gente mais escutava era o Milton. Marcos! O Marcos fez defesa de belíssimo. E é sempre bom lembrar. Jogou com desfalques importantes. Dois jogadores sobressaíram no campeonato. Tanto que dificilmente permanecerão lá. O Renato e o Elia. E o Eduardo Arroz também, pelo lado direito. Que é um jogador importantíssimo. E o Jogueiro César também, né? E o César. Veterano. Que empresta sua experiência para o time. São quatro desfalques que pesam. E como? É, um desfoque na Ponte Preta. Ele pesa mais que no Palmeiras. Pelo potencial que um clube como o Palmeiras tem de repor. O Palmeiras só não contou... Antes que algum internauta se manifeste. O Palmeiras não contou com o Léo Lima. Mas a ausência do Léo Lima. Não teve tanto impacto assim para o Palmeiras. Como a ausência desses jogadores teve para pôr. Agora o gol, o Aranha. Que foi um bom goleiro esse campeonato todo. Eu acho que essa bola, ele podia chegar, hein? Olha ali. Foi muito... Não tinha muito jogador na frente dele para ele sair do gol. Mas aí sai... Ele vai ter que sair empurrando. Sai empurrando todo mundo. É minha, é minha e vai nessa bola. Dá o berro, né? É minha. E veja só que ele não fez... Defesas como essa. Só não teve... O Palmeiras não chegou muito no gol. Não, a ponte até saiu muito mais. Olha lá. Olha o Marcos. O Marcos pegando essa aí difícil. Vai pegar outra. Isso foi do chute do Vicente, lateral esquerda. Mas enfim, depois de 12 anos, parece que o título paulista será do Palmeiras. Por Deus. Por Deus. Por Deus.